Ah, mano, eu tô assim, eu tô maluco, porque eu acabei de assistir Star Wars e minha cabeça tá girando Mas o que eu posso contar pra vocês? Bem, eu não posso contar nada sobre o filme, não posso, assinei um termo lá, né? Não posso Mas, para aqueles que estavam com medo, não sabem o que iria acontecer, se o filme ia ser uma bosta Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos então, J.J. Abrams fez um bom trabalho, um ótimo trabalho, um trabalho espetacular Palmas pra J.J. Abrams! Para quem não sabe, J.J. Abrams é o diretor desse filme É o diretor de Lost, diretor de Fringe, diretor de Star Trek, do cinema, diretor de um monte de coisa E aí Obrigado.